Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu passando na rua, vi uns pessoal vendendo caranguejo, e olha que eu comprei, olha um monte, a gente gosta demais de caranguejo, ultimamente ela comeu siri e parece que empolou, ela está meio com sismo, mas ela vai comer o caranguejo agora e vai fazer o teste, né meu bem? Eu acho que só foi o siri, porque o siri a gente não comprou, não, mas o siri a gente não comprou vivo não, nós ganhando, você comeu o siri e já pronto, e aqui está fresco, quem sabe que dá alergia para quem é sensível que trava a garganta, e olha galera a quantidade, já está aqui, muito caranguejo, e eu vou mostrar como que a gente faz o caranguejo aqui em casa, a forma que a gente faz, acompanha o vídeo, já deixa aquele like que estiver gostando aí, deixe seus comentários, e compartilha para mais gente ver como a gente faz o caranguejo aqui em casa, aí galera, para limpar o caranguejo, a gente demora um pouquinho, mas a gente pega de um em um, com a faca, vai rapando todo o pelinho, eu particularmente não ligo, se tiver, mas a mulher liga bem direitinho, rapa um por um, e depois passa a escovinha, para poder tirar toda a lama, faz todo esse processo aqui, olha, pela quantidade que tem aqui, nós vamos gastar mais ou menos umas duas horas para limpar, porque ela gosta, ela não gosta de pelinho no caranguejo não, então, vou dar o pause aqui, quando tiver tudo limpo, volto a gravar de novo, vou mostrar tudo para vocês, aí galera, o caranguejo é todo limpinho, está vendo, olha que limpo que for, agora está prontinho para a gente cozinhar ele, eu deixei esse último aqui, olha, para mostrar como a gente fez, para não demorar muito, olha, primeiro a gente rapou todas as perninhas, aí depois tirou todo o cabelinho, aí, aí agora a gente passa a escova aí, para tirar a lama, aí com a escovinha, consegue tirar toda a lama, para não ficar aquele gosto amargo do caldo, porque aí dá para aproveitar o caldo, fazer um pirão, é, colocar em cima do arroz, por isso que a gente lava bem lavadinho, porque a gente gosta muito do caldo de caranguejo, e agora o próximo passo, nós vamos lá para a cozinha, para cozinhar ele, olha, a quantidade de lama que sai, então, bora lá, aí galera, a gente já está aqui na cozinha, é, para temperar tomate, cebola, alho, e isso aí para a gente refogar o nosso caranguejo, hum, vai ficar bom, hein, gente, nós vamos usar essa panela, ó, é a maior que nós temos aqui em casa, eu acredito que vai dar, bem apertadinho, mas vai dar, aí começando agora, colocando o óleo e o alho, tem gente que gosta de caranguejo, só água e sal, né, é bem tradicional, é, eu, eu particularmente gosto, só limpar, e com o pipo para cozinhar, sem nada, só com um pouquinho de sal, mas a mulher, ela gosta bem temperadinho, vamos fazer, não é que fica, então, nós vamos fazer bem temperadinho, e também não fica ruim, né, fica bom, mas o tradicional também, particularmente eu gosto, aí nós já estamos aqui dourando o alho, aí o alho, ó, já está douradinho, só o ponto dele que a gente faz aqui, ó, agora eu vou colocar o corante, não precisa não, bem, só um tiquinho, só, aí tá bom, agora o corante para dar a cor no, no caldo, e agora nós vamos jogar todo esse presente aqui, ó, toda a cebola, o tomate, e o tomate, e deixar refogar, hum, fez um bom, hein, e agora deixa ele refogar bastante, para tirar um pouco do aço do tomate, aí pessoal, ó, já deu ponto aqui, ó, do tomate bem puxado, agora nós vamos acrescentar água, gente, para quem não tem muito costume de, de fazer caranguejo em casa, se estiver vendo esse vídeo, ó, pode fazer do jeito que a gente está fazendo aqui, que dá certo, tá, é, não tem muito segredo não, caranguejo é muito fácil de fazer, e agora é só colocar ele aqui, ó, agora é só colocar ele na panela, não precisa virar, não precisa mexer, entendeu, porque o segredo agora é deixar cozinhar bem, para ele desprender a carne da casca, para na hora de comer ficar legal, aí não tem segredo não, só deixar assim inteiro, não tira as pernas, não tira nada, não abra, que tem gente que abre essa carapuça dele, não precisa, galera, só colocar ele sentadinho aqui, ó, ele brincando aqui, ó, na escolinha, é, porque tem muita gente que não sabe, né, aí acha, vai dar a cabeça, assim, o jeito que vai fazer, mas o jeito correto é assim, igual ela está colocando aqui, ó, na panela, só alocar aqui, depois completou com a água, né, esses temperos mesmo é para dar gosto no caldo, para quem quer fazer uma muquequinha, depois um pirãozinho, ou jogar o caldo em cima do arroz, pode ir colocando, é, e praticamente aqui, ó, o nosso caranguejo, ó, já, tá, tá no ponto aqui, agora é só deixar ferver mesmo, cozinhar aí com 40 minutos, né, quanto mais cozinhar mais ele solta da, da carapaça aí, ó, do casco, e fica melhor na hora de retirar a carinha, a panela ficou cheia, e vai assim mesmo, não tem importância, todos vão cozinhar, tanto de baixo como de cima, aí se precisar, a gente inverte, mas vai cozinhar todos por igual, e pelo vapor também cozinha, como eu falei, o segredo aqui é só cozinhar ele, para a carne ficar macia e soltada, essa carapaça aí, ó, agora para ir acessar, Agamben? Tem que colocar mais, né? Colocar mais, coloca aqui na metade da panela. Tem colocamento desse nome de cima. Aí, tipo assim, sal não vai pegar dentro do caranguejo, se colocar as pimentas, não vai pegar dentro do caranguejo, por isso que eu falo, não abra a carapaça, porque o sabor do caranguejo é o sabor dele mesmo. Tudo que você colocar aqui na panela, é para dar gosto no caldo. Não tempere ele antes, não passa nada, é assim mesmo, tá? Essa é a dica para quem não tem costume de fazer caranguejo em casa. Para quem tem costume, deixa aí nos comentários, galera. Você que tem costume para fazer caranguejo em casa, deixa aí como vocês fazem, passo, 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 deixe de quem está fazendo, ou de outra maneira. Agora aqui, ó, só agora colocar a tampa. Peraí, deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Vou pegar aqui nos outros, não tem? Aí, galera, agora é só colocar a tampa e deixar levantar a figura aí. Aí, deu certinho e pronto. Assim que ficar pronto, né, eu vou voltar aqui com o vídeo e mostrar para vocês o resultado. Caranguejo é uma coisa que não tem segredo. E deixa comentários aí. E como vocês fazem em casa, ou vocês gostam de caranguejo ou não, vamos interagir nesse vídeo. E muito like, galera, muito like, deixa muito like aí, para ajudar o canal, né, para incentivar a gente a fazer mais vídeos. Então, eu já volto com ele pronto. Aí, galera, ó, de estampar aqui para vocês verem o resultado, hein? Já deixamos aqui 45 minutos cozinhando e olha... Ó, vermelhinho. Aí, galera, tá vendo, ó? Já tá pronto, não tem segredo nenhum. 45 minutos foi opção da gente aqui para cozinhar bem. Tem caldinha aqui, tá, gente, ó? Tem um caldinho aqui, ó. Pra gente colocar porque tá lá no fundinho. Hum, não tá de comer. E, galera, ó, os 45 minutos foi opção nossa aqui de deixar esse tempo ele despregar bastante da capa, tá? É, porque o que tá bem embaixo, né? Pode deixar mais ou pode deixar menos. É de opção. E não tem segredo. De qualquer jeito de fazer caranguejo, ele fica bom. Só na água, só com sal, com nada. E fica bom. Agora, ó, vou pegar o meu prato. Vou pegar o meu prato aqui, galera, ó. E vou servir um para mim. Hum, tô com água na boca aqui, ó. Vai deixando o seu like, galera. Deixe seus comentários. Tá super quente aqui, ó. Eu não vou pegar caldo. Eu vou pegar só o caranguejo mesmo. Tem que esperar esfriar, porque assim não tem como comer, tá? Hum, queimei minha mão aqui. Assim não tem como, porque, ó, muito quente. Tem que esperar esfriar. E tá aí o nosso caranguejo. Aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aqui, ó, o meu caranguejo. Vou deixar esfriar, né? Porque desse jeito vai queimar a língua e não pode. Então, agora eu vou degustar. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Deixe seus comentários aí, galera. Como vocês gostam de fazer caranguejo. Vocês têm uma receita pra fazer. Deixe sugestão pra mim fazer um outro vídeo aqui. Da maneira que vocês acham melhor fazer um caranguejo. Que eu faço vídeo. Então, vou ficando aqui nesse vídeo, né? Espero vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho